Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e olha só, o Brasil registra a maior adoção de criptomoedas na América Latina e de acordo com o ranking mundial, isso feito por uma pesquisa da Shine Leases, o Brasil então está em sétimo colocado no mundo em relação a adoção de Bitcoin e criptomoedas. Só que eu vou ser bem sincero com você, sabe o que falta, sabe o que precisa para que haja a adoção? É a crise, tá? Isso porque os países que verdadeiramente adotam as criptomoedas, eles fazem isso, isso eu estou falando assim, no seu dia a dia, usar para comprar, vender e tudo mais, a nível massivo, são os países que passam por crise. Então, o maior caso que tem, estudo de caso, que eu já vi, foi o do Bitcoin Block, que antes se chamava Dash, dinheiro digital, do Rodrigo, que ele foi até a Venezuela e lá ele pagou a passagem, pagou a estadia, alugou carro, pagou gasolina, ele fez tudo pagando com criptomoedas, especificamente Dash na época, porque ele era patrocinado pela Dash, enfim. E nas lojas lá, independente do que o governo quisesse, porque o governo chegou a proibir alguns aspectos em torno do Bitcoin e das criptomoedas, ele, as pessoas colocavam placas nas lojas, falando que só aceitava Litecoin, só aceitava Dash, só aceitava Bitcoin, só aceitava criptomoedas e não aceitava moeda estatal. Isso porque a moeda passou a se desvalorizar loucamente e o Estado tentou utilizar vários métodos aí, lançar nova moeda, lançar CBDC, lançar ativo, proibir isso, proibir aquilo, aumentar imposto, reduzir imposto, eles tentaram de tudo e não conseguiram impedir o avanço das criptomoedas no país. Por quê? As pessoas hoje, elas utilizam ainda a moeda estatal por conta de comodidade, é mais fácil, todo mundo aceita, só que quanto mais a crise apertar, mais a situação vai ficar ruim. Vocês sabem, né, eu nunca escondi minha posição política aqui pra ninguém, eu não votei no senhor Inácio, mas eu realmente torço pra que a situação, pra que a coisa vá bem. Eu não vou nem falar da minha crença, o que eu penso em relações, só vou me limitar a dizer que eu não votei nele, mas ainda assim eu torço, né, eu acredito que é melhor pra todo mundo que a situação vá bem. Eu sei que tem muita gente torcendo contra aí, falando, não, o país tem que quebrar mesmo pro pessoal ver, tomara que não quebre, cara, eu realmente não quero uma crise, não quero uma situação ruim, porque eu sei que muita gente vai sofrer, mas a adoção e aceitação do Bitcoin de forma massiva, tal como aconteceu na Venezuela, tal como aconteceu em algumas proporções na Argentina, tal como aconteceu na Ucrânia, em algumas partes devido à guerra e tudo mais, é só diante de uma crise e uma crise braba, tá, eu tô falando de uma crise aí similar a que aconteceu aí na época do Sr. Collor. Então, beleza, o Brasil tá usando Bitcoin aí, tá aderindo e tal, mas é galera fazendo especulação. Teve aí um evento, né, o Carnaval de Jericóacoara, né, foi aí os influencers, foi a galera aí e tal, pra comprar e vender com Bitcoin, bateram um recorde aí de transações na Light Network e tal, legal pra caramba. Só que, cara, vamos perguntar aí pra 99% dessas pessoas, vamos perguntar pra todas, né, 99% vão responder que elas preferem não gastar Bitcoin, porque elas sabem que vai valorizar. Então, enquanto estiver aí esse conforto, tá, eu sei que é uma palavra um pouco forte pra situação, tiver esse conforto do país não estar em uma crise absoluta ou uma crise gigantesca, as pessoas não vão querer gastar suas criptomoedas, porque o pessoal que tem criptomoedas sabe o potencial que ela tem. Então, se não vier uma crise muito forte e declarada, a gente não vai ver essa adesão aqui nas terras tupiniquins e também os países que não passarem por essa crise não vão aderir de forma ávida, né, de forma rápida aí ao Bitcoin. A não ser que você veja aí coisa de 10 anos adiante, né, ser um negócio bem gradativo e tal, mas fora isso, cara, eu não vejo tal possibilidade. A não ser que você veja aí.